Eu vou iniciar um vídeo de demonstração, é uma versão mais básica do ERP. Há pouco tempo eu gravei um vídeo sobre esse sistema, uma versão completa, onde tem CTE, MDFE, e-commerce, boletos no conto a receber. Essa aqui então é uma versão mais enxuta, tem um valor mais em conta, um valor mais acessível. E não tem os modos de CTE, MDFE, boletos no conto a receber e e-commerce. Então, tem um valor bem mais acessível. Ela é multi-empresa, multifilial, você tem o painel aqui, aqui eu estou logado como Superadmin, onde eu consigo visualizar as empresas, cadastrar as empresas, cadastrar planos. Ela tem NFE, tem NFC, só não tem os modos que você tem. Desenvolvido aqui em PHP, né? Câmera clara, PHP 8, 7.3, roda 7.3, 7.4, 8, banco de dados mais à esquerda. Então, aqui eu vou começar mostrando as informações aqui do Superadmin, onde tem as informações, os inscritos, as empresas. Aqui tem um gráfico, aqui eu tenho as empresas cadastradas. Tem empresas de teste, eu vou até escolher ela aqui, eu consigo gerenciar essas empresas. Aqui eu já deixei pronto um cadastro, onde eu já subi o certificado para fazer os testes de emissão. Aqui em gerir, eu tenho os locais da empresa, os registros dela, quantos clientes ela tem, NFC emitidas, NFC emitidas, né? Detalhes aqui dos usuários, os usuários, os usuários, qual que é o... Agora é possível atualizar a senha. Adicionar a assinatura, que no caso é os planos, os pacotes que estão disponíveis. Aqui eu tenho pacotes Smart e o teste. E a forma de pagamento, aí de transação, né? É possível adicionar o plano aqui. O cadastro de planos. Aqui eu tenho o nome do plano, descrição, né? O número de locais desse plano. Aqui no caso, ele pode ter a matriz de quantas filiais ele pode ter. No caso, aqui duas, ele pode ter a matriz de uma filial, três, ele pode ter uma matriz de duas filiais. Usuários ativos e tal. Aqui qual os módulos que esse plano possui. Então, eu vou mostrar aqui o de teste. Nome do plano. O número de locais aqui tá zero. Zero é infinito, né? Então, eu não faço o controle. Intervalo de dias, aqui é cinco, né? Então, aqui tem cinco dias pra testar e o valor zero. E os planos, os módulos desse plano. Então, esse plano de teste aqui é importante que no autocadastro, autocadastro da empresa, ele, o sistema procura um plano com o nome teste. Se esse plano tiver, o nome teste tiver cadastrado no banco, que é aqui no nosso caso, ele vai atribuir automaticamente a essa empresa o plano teste. Então, ele vai conseguir fazer o login e já testar por cinco dias. Quando acabar esses cinco dias, o sistema vai cobrar. Então, o gueto de recebimento aqui, integrado com o mercado pago, que vai cobrar através do Pix, boleto ou cartão. Caso pague com o Pix, ou cartão que é autentico na hora do pagamento, ele já vai setar o plano novamente pro cliente, né? E ele já vai conseguir utilizar o sistema novamente, normalmente, tá? Ou então, a outra opção é vir aqui nas empresas e adicionar a assinatura, caso o cliente paga de uma outra forma pra você. Aqui a gente tem algumas outras configurações, né? As cidades aqui, que você pode incluir, já vem cadastrado todas as cidades. É, é pra ser todas as cidades. Tem 5.570 cidades cadastradas que a gente utiliza aqui pra emissão da NFC. Mas caso não tenha cadastrado, você pode incluir manualmente. E aí, o BPT, você pode importar aqui os arquivos por estado, os arquivos CSV. Eu vou fazer aqui um autocadastro, só pra demonstração. Então, o login teste 2, acabei de fazer o cadastro, aqui já tá utilizando o sistema. Ele colocou o pacote teste, né? Do dia 26 de 10 a 31 de 10, 5 dias para teste, certo? Então, aqui o banco de dados tá limpo, eu não tenho nenhum produto. Não tenho nada cadastrado ali. Então, eu vou pra um login. Onde eu já tenho essas informações ali. Tá? Eu já tenho o ambiente. Então, o primeiro passo aqui, ó. É, no emitente. É definir aqui qual que é o emitente da nossa... Do nosso sistema, né? No caso aqui, ele utiliza também pra gerar o cupom não fiscal no PDV. Então, é importante preencher esse formulário aqui antes de acessar o PDV, né? Ele não consegue acessar o PDV sem preencher isso aqui. Então, tá aqui, né? Com certificado. Tá importado. Procura o arquivo aqui. Pode ser pfx, p12, ponto bim. Ele vai reconhecer, tá? Coloquei a senha. Aqui eu também defini no produto a unidade padrão, né? O ICST aqui. ICMS padrão. PIS, COFINS. É um percentual. ICM padrão. ICFOP padrão. Isso aqui é tudo pra acelerar o cadastro do produto. Então, se eu entrar aqui no produto cadastrado, ele já vem preenchido todas as informações, né? Que eu já deixei lá marcado. ICFOP, ICM. Eu posso alterar. Caso aqui. Uma coisa aqui também que eu quero demonstrar, ó. Aqui ele tá mostrando as vendas aqui dos dois comércios, ó. Aqui no caso, BLM e MBM. Então, eu tenho matriz filial cadastrada. Em filiais aqui, ó. Eu posso adicionar quantas eu quiser. Ele abre um formulário da mesma forma. Uma configuração de emitente. Ele me traz. Aqui eu posso buscar rapidamente, ó. Eu preciso preencher o restante dos dados pra salvar. Então, eu posso cadastrar quantas eu quiser. Que depende de como tá definido o plano que tá atribuído aqui. O caso tá zero. Eu posso adicionar quantas filiais eu quiser. Quantos locais eu quiser. Tá. Posso também subir o certificado aqui, ó. No caso, eu não subi dessa filial, né. Eu só subi pra matriz mesmo. Que tem o certificado, certo? Bem. Então, eu vou... Vou realizar aqui uma venda. Uma coisa importante também. Os usuários. Esse usuário aqui que eu tô logado. Ele tá pra todos os locais. Todos os locais. Se o usuário tiver marcado apenas pra PLN Mesquita. Quando eu acessar aqui. Uma nova venda. Ele nem vai aparecer aqui a localização. Porque ele é somente do PLN Mesquita. Se ele tiver aqui em todos os locais. Ele aparece aqui pra mim escolher da onde que tá sendo a venda. Tá. E os produtos. Vou fazer o real e dar um cadastro de produtos aqui. Rapidamente. Então, eu vou cadastrar aqui. O mouse. Aqui eu defino aonde ele tá. Vou colocar aqui que é pros dois locais. Veja que ele pega aqui pra mim adicionar. O estoque pra PLN Mesquita. E. Pra. MVM Comércio. Certo? Então, se. Se eu marcar pra um só. Só vai aparecer um card. Se eu marcar pra dois. Vai aparecer os dois cards. Né. A localização. Se eu marcar pra. Se eu tiver três. Localizações. Vai aparecer os três daqui. Se eu marcar. Tá. Então, tem que colocar o estoque do produto. Pra. Pra todas as localizações. Então, salvar. E aí tá. Nosso produto mouse. De quatro unidades. E os locais. Que ele. Que ele tá disponível. Se eu acessar a venda aqui. É. BLN Mesquita. Eu tenho o mouse. Tá. E tem o produto teste. Certo? Se eu mudar aqui. Pra. MVM. Eu tenho o mouse. E o produto teste. Não está disponível. Pra. A MVM. Certo? É. Vou manter aqui na BLN Mesquita. Vou finalizar essa venda aqui rapidamente. Escolhi um cliente. Natureza de operação. Né. É. Essa natureza de operação. Que fica em configurações. Natureza de operação. Ao você tentar acessar a venda. Sem nenhuma. Natureza de operação cadastrada. Ele vai redirecionar pra lá. Pra fazer o cadastro antes. É. Status de final. Produto teste. Finalizar a venda. Aqui tem. É. O valor. A forma de pagamento. Vencimento. Posso adicionar outra linha de pagamento. Quantas eu quiser. Tá. É. Aqui a conta de pagamento. Tem uma conta teste. Essa conta de pagamento. Queria. Aqui ó. Posso adicionar quantas contas eu quiser. Né. Pra ver. Aonde que vai salvar. Né. Pra ver. Posso criar conta caixa. Uma conta bancária. Na hora de finalizar a venda. Ela vai entrar aqui. No caso eu seleciono. É opcional. Qual conta que vai entrar. Caso eu não selecione. Ele vai ficar aqui ó. Como não vinculado. Eu consigo ver. Visualizar aqui ó. As. As vendas aqui. Né. Os pagamentos que não foram vinculados. Então eu vou finalizar aqui dessa forma mesmo. Comprir o pagamento. É. Veja. A praticidade aqui pra gerar NFE. Então clicar em gerar. Aqui eu já tô conseguindo. Já consigo gerar NFE ó. Renderizar aqui. Gera o XML temporário. Pra gerar dano. E aqui eu tenho o XML na tela. Eu consigo visualizar. E clico aqui em transmitir. Pra ser fácil. Sucesso. A NFE emitida. Tá emitida em homologação. Então eu vou fazer uma consulta desse. Essa aí. A NFE aí. Aqui eu tenho os outros eventos. Não autorizados. Eu trouxe a chave. Aqui eu tenho os outros eventos. De cancelamento. Correção. 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 Já me traz a impressão do evento. Bom. É isso. E aí a gente tem também o PDV. Aqui eu já tô com o PDV aberto. Mas eu posso fechar aqui o PDV. Me traz as vendas. Fechar o registro. Aqui ele me traz o valor. Eu quero abrir. Vou colocar zero. E aqui é a localização. Vou abrir o registro. Vou adicionar aqui o produto de teste. Dinheiro. 15 reais. Ok. Emitir NFC sim. CPF na nota. Opcional. Transmitir. Aqui ele me trouxe uma rejeição. O item de teste. Tá com CSUSM devido. Então. Eu vou voltar aqui. Vou pra lista de PDV. Gerar NFC. Gerar o XML. Aqui ele gerar o XML temporário. O item teste. Tá com. O CSUSM 101. Então eu vou alterar ele pro 102. Aqui no usuário. Tô editando o usuário. Aproveitando já que tá pra falar. Eu tenho os botões de acesso. Aonde eu consigo adicionar aqui. O nome da função. Por exemplo. Caixa. Aqui tem o caixa do teste. Vou editar o teste. Informar aqui. O que que o usuário pode acessar. Vendo e tal. E depois eu posso ir no usuário. Cadastrar um novo usuário. Ou editar o usuário. E informar. Qual que é o nível de acesso dele. Qual que é o nível de acesso que ele vai. Que vai apresentar aqui o menu pra ele. Que ele vai conseguir acessar. Certo. Então eu vou ir lá no produto. Produto. Vou mudar aqui pra 102. Atualizando aqui o XML. Já mudou pro 102. Vou transmitir pra CFAG. Vamos ver se vai ter alguma outra rejeição. Ele me falou aqui que o código hash no QR Code difere do calculado. Então. Vamos lá na configuração do emitente. Provavelmente alguma coisa que está correta aqui. E aqui no caso é o CSC que está incorreto. Vou utilizar esse aqui. Atualizar a configuração. Ok. Vamos tentar transmitir novamente aqui o nosso MSC. O que foi aprovado. Então ele já me traz. O cupomzinho que é 80mm. Com QR Code. Com a chave constante. Certo. Bem. Então. Essa aqui foi uma breve demonstração. Dessa. De CRP. Com uma forma. Com uma forma reduzida. Um pouco mais básica aí. Não tem os modos que você tem no início. Mas porém. Ele tem um valor acessível. E. Tá bacana. Certo. Certo.